Na Amazônia, as chamas se espalham e destroem a floresta. Tempo seco, vento e calor. Esse é o combustível das queimadas. É difícil enxergar o rio Madeira, uma atração turística e principal canal de navegação do estado. A poluição das queimadas também ameaça saúde e encobre toda a cidade. De acordo com o CIPAM, o sistema de proteção da Amazônia, toda essa fumaça não vem só de queimadas ao redor aqui da capital, não. Vem também. Na agricultura, os prejuízos são grandes. Ontem, a cortina de fumaça invadiu estradas e até alterou a cor do sol. Aosou ainda mais surpresa na capital. Difícil acreditar que essas imagens foram gravadas no meio da tarde. Nuvens pretas e densas deixaram a maior cidade do Brasil no escuro.